Oi, hoje é resenha do conto Poente, escrito por João Zanello Carrascosa, aqui da sua coletânea O Volume do Silêncio, dentro do nosso projeto Contos do Meio Dia. E também vale lembrar, esse vídeo aqui é o quinto do Vedexmas, aqui desse ano também. Quando o homem entrou na sala, a mulher estava à janela, contemplando o mar que ondulava calmamente seu azul pela baia. O sol engolia com voracidade os restos das sombras. Seu fulgor era uma ordem para que a felicidade tomasse o leme do dia, como se naquela manhã luminosa fosse difícil, quase impossível, morrer. Assim começa Poente, escrito por João Zanello Carrascosa, que conta a história de um casal, que não ficamos sabendo o nome deles, isso acho que nem importa. Na verdade, o que vale é essa situação desse pequeno encontro ali, e uma necessidade de terminar algo. Que é, pelo jeito, o que vai ser finalizado é o casamento desses dois. Sim, é algo rápido e direto. Temos que acabar com tudo isso. Eles meio que concordam, não tem nenhum ressentimento de um para o outro. E como então vai se proceder esta separação? Bom, é o que exatamente eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Muitas vezes, principalmente aqui com esse autor, o Carrascosa, a gente percebe o tal do lirismo sempre forçado. E sim, a gente percebe também aquelas coisas de poética, que mais uma vez temos aqui neste texto. A abertura do conto é realmente bastante interessante. Vocês viram, esse trecho que eu li para vocês, a abertura mesmo do texto, é muito empolgante, promete algo talvez intenso. Fala-se em morte, por exemplo, né? E a gente fica com aquela expectativa, talvez uma coisa misteriosa. Se bem esse alimento, assim, fatal, de fato, somente ocorreu lá no primeiro texto aqui dessa coletânea. Que foi bom. Gostei. Mas depois, nunca mais apareceu esse tipo de temática, ou essa abordagem, pelo menos. Sempre foi por outros motivos que ele acabou desenvolvendo as suas outras narrativas. Mas o que importa é que, sim, o começo é promissor aqui nesse conto, depois esfria muito, mas muito mesmo. Porque começa também um certo estilo do Carrascosa. Não é constante em todos os textos dele, pelo menos aqui nessa coletânea. Mas pintou aqui e acolá, que certa vez eu considerei como se fosse algo um pouco baseado, ou que remetia, ou não, que ele estivesse copiando. Mas ao estilo narrativo do Caio Fernando Abreu. Que sempre, pelo menos na única coletânea que eu li dele, que foi Morangos Morfados, em cada novo texto apresentado, ele procurava narrar a história, que no fundo, no fundo, não tinha lá grandes coisas ou cambolescas, mas de uma maneira elegante e diferente. Às vezes, se valendo de artifícios visuais dentro do texto. Fugindo do Feijão Carrões, de se narrar uma história. E aqui nesse texto do Carrascosa, o Poente, temos isso. O tempo todo, ele fica fazendo firula com a maneira de escrever as palavras aqui no texto. Só que o que ele coloca realmente no papel, tirando o enfeite, é um texto muito fraco. Na verdade, o diálogo entre os dois, o marido e a mulher, e aquele tipo de diálogo que não remete a nada. É papo furado o tempo todo. Claro, em alguns textos, aqui da coletânea também, nós percebemos que o papo furado é importante. Na verdade, é aquela maneira de dizer que eles não estão falando, se comunicando um com os outros. Isso também é característico do Caio Fernando Abreu. A incomunicabilidade. E percebemos isso em alguns contos aqui da coletânea. Mas, esse aqui, está na cara que... Não é que ele está querendo dizer, ah, eles não têm uma maneira certa de conversar. Eles não conseguem, eles estão limitados, eles estão se freando. Não, não é isso. Na verdade, puramente, esse diálogo deles é boco. Não acrescenta nada. E só tem o artifício de colocar de uma maneira um pouco diferente. Isso não ajuda a deixar o texto melhor. Muito pelo contrário. Evidencia que o que está contido ali, o conteúdo do sanduíche, é fraquíssimo. Bom, e além do papo furado entre os dois, o que tem mais nesse conto? Bom, o casal tem um filho. E ele está, digamos assim, sem saber de nada. Nem desconfia que os pais querem se separar. E lá pelas tantas, a narrativa parte para esse caminho. Será que devemos ou não devemos falar para ele que vamos terminar tudo aqui? Vamos encerrar essa família de uma maneira ou de outra? A discussão podia também render alguma coisa interessante, né? Mas também não. Só fica também num papo furado. E quando chega no desfecho do conto, sim, temos uma referência à criança novamente. Mas também não é grande coisa, não. O fator de ter uma cria, essa família, e a separação poder prejudicá-la, no fundo, no fundo, também não adiantou. Foi um artifício do texto também para ser colocado e não ser desenvolvido. Ou seja, eu posso dizer que esse aqui foi um dos textos mais fracos que estão aqui nesta coletânea. Não foi o pior, mas chegou bem perto. Quase conseguiu bater o outro, que ganhou apenas dois asteriscos. Esse aqui vai ganhar um pouquinho mais. Enfim, não tem mais nada a dizer sobre esse texto aqui. Não funciona de maneira alguma. Claro, muitas pessoas podem ler esse conto e achar Puxa, que coisa criativa de colocar o diálogo dessa maneira. Nossa, que originalidade. Então não tem nada de original aqui. Quem leu Caio Fernando Abreu, com certeza, tem certeza disso. Na verdade, as pessoas podem se enganar um pouquinho com essa maneira que foi colocado o texto. Mas no fundo, não tem nada de mais. Originalidade, realmente, como eu disse, não tem. Desculpa aí, cascosa, mas não tem mesmo. Você só enfeitou o texto. Enfim, para, poente. Aliás, nem vou comentar o que é o poente aqui nesta história. Mas, poente de João Anzanelo Carrascoza, eu atribuo apenas dois e meio asteriscos. Está mais do que bom. Bom, e semana que vem, na terça-feira, o último conto aqui da coletânea de João Anzanelo Carrascoza. Espero que seja algo mais interessante, mais instigante. Eu até dei uma olhadinha, né? Percebi que é um texto bastante curto, parece que um pouco dinâmico e com uma característica também visual, olha só. Que chama atenção logo de cara, assim que a gente bate o olho no texto. Mas não vou dar spoiler do que se trata, não. Mas estou torcendo que seja algo bom para finalizar uma coletânea. Sempre torço, né? O último texto sempre tem que ser mais agradável. Fim desta feira que vem. Mas, já nesta sexta, temos a penúltima história da outra coletânea. Sonhos Elétricos de Philip K. Dick com mais uma história de ficção científica. Um autor inglês sempre está mandando bem. Bom, de qualquer forma, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram ao longo do ano aqui no Projeto Contos do Meio Dia. E tchau!